Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Nesta quarta-feira pela manhã na cidade do Galo o técnico Osvaldo de Oliveira comandou um coletivo e promoveu mudanças na equipe Casares no meio ao lado de Otero Iago treinou no time titular já que a Dilson fez trabalhos na academia Liberado pelo departamento médico nesta semana Gustavo Blanco participou do coletivo na equipe reserva É verdade, foi um momento muito difícil nunca tinha passado por isso mas eu acho que faz parte da profissão e estou muito feliz em voltar e ansioso para poder jogar logo Melhor visitante do campeonato brasileiro Galo encara o Santos sábado às 5 horas da tarde na Vila Belmiro em busca de mais três pontos longe de Belo Horizonte A expectativa é de um bom jogo acho que as duas equipes com objetivos do Santos mesmo que correndo por fora ainda briga pelo título o Atlético brigando por uma vaga na Libertadores duas equipes muito técnicas de jogadores de alta capacidade técnica então tem tudo para ser um grande jogo um jogo difícil mas espero que o Atlético mais uma vez consiga fazer um bom jogo jogando fora de casa e aí 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 e aí